Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tirei o dia, gente. Já tá no final do ano, mas está fazendo muito calor aqui. Essa semana que deu uma esfriada. E vim comprar o uniforme pras crianças. Short e blusa de manga curta que eu não comprei. E vamos dar uma volta por aí. Vamos no shopping, vamos fazer alguma coisa, algumas coisas. E a gente vai mostrar pra vocês, tá? Então fica aí. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like e ativar o sininho, né? Exatamente. E comentar o que você achou do vídeo. Exatamente. Deixar o like e ativar o sininho. E bora com a gente. Antes de abrir a gente, aqui é o bairro Espanha. É um bairro que tem suas partes boas, mas tem uma a um lado que não é tão bom assim. É aqui a loja de uniformes. Vamos ver se tá aberta, que no sábado tá fechada. Mas tá aberta, a gente vai entrar. Bom, gente. Já compramos o uniforme. Aqui. E eu vou ver se eu acho a camisa pra você aqui em alguma loja. Acho que não, né? Por quê? Vamos ver se eu acho uma camisa pra você. Aqui, gente, tem muitos... Muitas lojas. E o Dan precisa pra catequese? Pra... Ele vai fazer a primeira comunhão? É uma roupa branca, né? Uma camisa branca. É, uma camisa branca. E se eu não achar aqui, a gente vê no shopping, Dan? É, né? Na Primark, né? Ah, mas nesse shopping não tem a Primark. No Val Sul não tem a Primark. Não tem. Não tem. E no shopping. Ai, meu Deus do céu. Que susto. Olha lá, gente. É a primeira vez que eu vi de loja de... O quê? Ah, esqueci o nome do... São... De construção? Onde que você tem agora? Vocês conhecem a Plaza Espanha? Não. Não? Acho que sim. É ali na frente, ó. Ah. Plaza Espanha, a mamãe veio pra frente. A gente tá indo pro carro agora? Não, o carro tá pra trás. Onde você tá agora? Na clínica da ontológica. Ah, vamos voltar porque aqui não tem... Nada. Não tem um cabelo. É, ainda bem que coube em você. Não é cabelo, é coube. Cabelo. Aqui é a Plaza Espanha, não. A gente nem vai na Plaza Espanha, gente, porque a gente tem que ir no shopping... Não, eu vou fazer coisas. E cortar o seu cabelo. Qual é o tamanho do cabelo, Duda? Tá grande já, né? Tá enorme, tá enorme, você já sabe o que você quer. Já. Já? Já. Então vamos lá. É, a moça me disse que vai fechar a loja, então só tem agora no quarto inglês o uniforme. Mas a gente conseguiu achar tudo, né? Uhum. Só a sua... Calça curta, né? É, mas vamos ver se a gente acha. Ó, os dois. Eles estão vendo. O quê? Uma parte só de piscina. Gente, assistindo, ele é enorme. Não me fala. Vocês estão vendo as coisas? Vocês estão vendo as coisas? Minha tábua aqui eu não vou levar, não. Vamos ver o ventilador. Vamos ver. Hã? Ó, tô fazendo isso aqui, ó. Você vai querer esse? Dá o sujo. Você escolhe o que quiser, senão a gente volta aqui. Posso parar, tá? Aqui. Hã? Sim. Madre minha. Vamos lá cortar o cabelo. Olha aqui os peixinhos, Lé, que você viu lá. Então os peixinhos. Né? Vamos, galera, então. Minha tábua aqui. Vou ver lá no Carrefour, minha tábua. Olha aqui, igual que vocês têm, ó. Tá pra levar globo. Quer levar? É um globo. Pra já deixar lá no final de semana. Ah, não pode ir na piscina lá, eu acho, né? Não sei se pode. Não sei se pode. Ah, boia, gente. Boia. Sim que pode, boia. Pode ou pode? Olha essa de pug. Ah, eu quero. Isso aqui é o que? De unicórnio. Não sei se pode boia na piscina, gente. Eu acho que pode. Mas eu acho que tem que ser dessas simplesinhas, assim, ó. Então, isso que eu ia pegar, dessas simplesinhas. Tá? Não, mas aí escolhe. É isso que você quer? É uma coisa pra brincar, não é uma coisa pra ficar parado. Então escolhe, senão alguma coisa a gente volta aqui. Vamos ver, não não caiu por aí, a gente volta. Vamos. Tão bonitinha essa parte. Vou levar um incenso. Poxa. Os 50 cêntimos de incenso, gente. Poxa, mamãe ama incenso. Qual a oleia que tem aí? Deixa eu ver. Ai, acho que eu prefiro esse. Coloca ali, esse ali. Então, isso aqui, ó. Não, tá aqui. Vamos lá pro casa, mamãe. Por quê? Porque eu não vou ficar na rola. Mamãe, queres me ir lá, reina? Dei me dizer. Ai, fez com o braço de fortuna. Não, deixa aí. Ah, meu Deus. Meditação. E outra coisa. Esse papai já tem. Vamos. Ó. Tem uma parte só de vaso, jardinagem, né? Aqui também tem elétrica, ferramenta. É muito grande. Deixa eu enrolar tudo aqui. Tudo, 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 tudo. Deixa eu ver. Qual que você vai querer? Quero esses dois. Quero esse. Hum? E o assim? Esse aqui? Tá bonitinho, né? Tá bom. Ah, é o papai também. Já vou levar mais um. Mesmo esse aqui? Ou a cola. Não. Pera aí. Olha, esse aqui, ó. Tem fita. Aqui não. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, que fatal da alergia, eu acho. Ai, eu não sei qual fita que eu levo. Chegamos aqui no chino, vê só. No shopping. No shopping. Vamos cortar o cabelo, ou não. Vamos por aqui, ó. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Olha, tá bem lotado hoje, né? Não, não tem. Vamos ver. Tá friozinho. Bom, no chino, vou ver aqui no Carrefour se tem a tábua de passar roupa e cortar o cabelo do Dan. A gente adora o Urban Pop, gente. Eu não gosto. Tipo que você não gosta, hein? Joa, né? Vamos ler. Olha essa brincadeira. Vai lá pra você mostrar pro pessoal, Lê. Pode ir também, se você quiser. Olha como é que é, gente. É uma cama elástica gigante. Eles passam pelo meio. Olha lá. Ai, olha lá o D. É uma cama elástica gigante, né, Lê? Sai correndo até lá o final. Tem um espaço que se chama Chismeria. O que que é Chismeria? É fofoca. Então, é um espaço onde você senta pra conversar lá. Bem-vindo à Chismeria. Olha os dois lá. Um espaço que se chama Chismeria. As pessoas aqui odeiam o que filma, e aqui é pior que Madri, Madri ainda eu conseguia filmar mais, aqui tem algumas lojas, algumas não, bastante, olha que piano lindo, eu acho tão lindo esse piano, olha que coisa linda, olha que lindo que ele é, e aqui umas cadeiras de massagem, bora! A roupa da Zara é, ai que coisa linda, ai que coisa linda, ai que coisa linda, olha olha a bolsa, falda, falda é salha, falda, R$22,95 pra essa salha, que lindo, camiseta 6 euros, e a blusa R$22,95, ai que gracinha, vamonos, tem aqui os looks femininos, ai Zara como eu te amo, que te quero, bora, cortar o cabelo. A gente tá cortando o cabelo, porque ele tá bem aqui, não dá pra ver. E você, o que você tá fazendo? Nada. Depois vamos entrar no Carrefour? Vamos? E aqui é uma empresa de telefone, digi, é bem barata essa empresa, mas ainda prefiro a Orange, que a Orange tem... Desconto? Não é desconto, ela te dá mais opções, mais vantagens, mais... não sei explicar. Então, é isso que eu tô tentando arrumar no seu cabelo. É isso que eu tô tentando arrumar. É uma franja rebelde. A gente tá entrando aqui no Carrefour. Não, filho, tá ótimo. Deixa eu ver, como é que tá? Ficou lindo o seu cabelo. Eu adorei. Eu adorei. Tava precisando, tava enorme. As pessoas vão deixar aqui no comentário se tava grande ou não o seu cabelo. Que no início do vídeo você começou a gravar com o cabelo grande, né? Vamos ver. Onde a gente vai mesmo? Na parte da piscina. Piscina. Onde que é? Depois? E depois caça. A gente não quer comprar nada aqui? Aqui. Que lindo, não. É aí que tem uns brinquedos? Tá. Olha essa arma. É de água? Aham. Fala. Você me coloca muito mesmo? Não, filho. Não, não. Tá ótimo. Não. Olha os globos que vem pra encher. É de água, mãe. Olha essa aqui, Dan. Olha essa aqui, Dan. Vem duas. É de água. Quanto que tá? Vem duas. E olha os globos. Essa é legal também. Olha, vem os globos. Mas tem que ver se na piscina é permitido esses globos. Arminha sim. Pra onde que a gente? Legal. Olha quantos brinquedos de água. Essa arminha tá quanto? Oito? Nove euros, eu acho. Aqui a gente tá no Carrefour. Carrefour. Carre. Carrefour. Uma boia de basquete. Se quiser. Cinco euros. Cinco euros. O que é o preço? Super preço. O que é esse aqui? Eu não sei. Aqui também é de água. Tudo de água. Nossa. Aqui também tá super preço, ó. Aqui não sei o que. Esse aqui, ó. Você gostou da coisa do... Ótimo. Achei que foi ótimo. Maravilha. Vai, escolhe o brinquedo agora. Vai, escolhe o brinquedo agora. Eu não sei o que é esse aqui. Tem um xingor? Tem. Mãe. Uma pergunta. É que eu gostei de um brinquedo lá do... Do xingor. O que que é? Aqui não, se pegar. Quanto que tava? Tava... Cinco euros. Aí, depois a gente pega. Mas que depois? Né? Quanto que tá essa daí? É. Seria uma arminha pra você. Mas esse aqui como que a gente vai encher? Aí, enche na... Na... Não, na arma. Vem tudo aqui pra encher, ó. Ou vocês tem um negócio de encher lá que a Maribel deu pra vocês. Não, mas esse não se enche assim. Se enche. Se enche. Se enche. Se enche com... Torneiro. Eu quero ver esse daí. Quanto que tá esse daí? Pistola de água... Tem pra passar lá? Pra gente ver quanto tá? Tem. Vamos passar em algum lugar pra ver quanto. Sim. Tá. Vamos achar minha tábua agora. Olha, mas esse que bota? Será que não é assim? Tá. Espera que sim. Mas deve ter a cara. Nossa. Nossa. Olha esse aqui. Era elétrica. Acho que é. É elétrica. Vem que eu preciso ver uma tábua pra mim agora. Ver se vocês acham. Olha esse tapete. Que lindo esse tapete. Que lindo esse tapete. Hum, aqui tem uma infinidade de piscinas. Agora é verão e eles começam a mudar tudo conforme. Vem. 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 Olha os skates, Dan. Que antes você gostava dos skates. Gente, essa minha parte favorita. Tá. Só que a gente não vai aí, Letícia. Ah, esse aqui que eu ia levar. É o primeiro. Policão. Por que você não levou o primeiro? Porque eu não tinha. Ganhou o policão primeiro. As bicicletas. Gente, eu não vou mostrar preço hoje. Não vou mostrar muitas coisas hoje. Tá. Os patinetes. Bora. Bicicleta. Aqui é o time daqui, ó. Real Valladolid. Real Valladolid. Bora? Vamos me ajudando a achar tábua. Vocês me ajudam a achar tábua de... Tábua de... Passar roupa. Não, vem comigo. É que eu já vou embora. Bora, galera. Aqui. Dá, vem. Achei. Vamos ver se aqui o preço tá melhor do que o Carrefour. Carrefour, não. Melhor do que o... Não, isso daqui é de... Mas ela não fica em pé, né, Lê? Quê? Ela não fica em pé. Vê o preço pra mamãe. Vê se tá mais barato que no China. Não, não tá mais barato que no China. Tá mais caro. Agora tem essa aqui que tá 19, tá mais barato. Qual que é essa? Essa aqui. Como você sabe que é essa? Porque eu sei. Vamos ver. Acho que é essa aqui. Uhum. Back. Quer ver outra minha, Lê? Ou não? Eu quero, porque tem essa. Aqui só pra mostrar pra vocês um pouco o preço. A Dulce Gusto menor que a minha. É o menorzinho. E aí você deixa o outro. Aí você escolhe, você deixa o outro, né? Aqui as mesinhas de piscina, né? Eu quero as piscinas. Eu quero as piscinas. Você quer essa? Então bora, porque você já pegou a bola. Era pra um negócio de cima. Não, eu não vou pegar. Olha os banquinhos que lindos, gente. Flor artificial. A parte da piscina é de novo que a gente não tá saindo daqui. Olha essa mesa. Ah, gente. Olha que legal essas churrasqueiras. Olha quantas churrasqueiras aqui. Eles chamam aqui de barbacoa. Como funciona eu não sei, mas acho que vai carvão aqui embaixo. Olha essa aqui, bonita. Ah, eu acho que é elétrica. É assim. Parte de chocolate que a queridinha quer. Fechou? Você vai querer, Dan? Eu já peguei esse daqui. Vai querer mesmo? Um só. Antes de vídeo, né? Não, aí você pega um pra você. Depois eu já peguei essa arma aqui. Pode pegar, pode pegar pra você. Bora. Não, a gente vai almoçar. Bora, gente. Esse é o Correio Pura aqui do Valsur. Ele é bem grande. Parte de vinho. Vinho não, whisky, né? Parte de bebida. Que não é o meu. Não é a minha intenção mostrar hoje. Então é isso, gente. Já estou aqui em casa descabelada. Porque hoje o dia foi corrido. A gente chegou correndo aqui em casa. Nós almoçamos. Esperamos dar o horário da siesta aqui espanhola. Siesta. Que que é siesta? É quando o espanhol tira aquele tempinho pra eles de tarde. Geralmente todos os comércios aqui fecham às duas. E voltam às cinco horas da tarde. Alguns voltam às cinco e meia. E vão até às oito. Então eu cortei o cabelo do Dan. Fui no Carrefour. Voltei pra casa. Almoçamos. Esperamos abrir a oficina de costura. Que eu esqueci como fala. Ateliê de costura. Fomos lá. Levei uma calça do Dan pra cortar. Porque a gente não achou calça pra comprar. Foi uma saga hoje, né? A gente não achou bermuda pra ele. Então a calça que tava pequena eu mandei cortar da escola. E fui até a loja de uniforme. E comprei uma calça nova pra ele. Então esse foi o dia de hoje. Foi bastante correria. Mas eu espero que vocês tenham gostado. De compartilhar comigo esse dia. Um dia de mãe. Um dia corrido. Já estou aqui em casa. As crianças estão lá na piscina. Porque agora começou a entrar verão. E tem um monte de amigos lá embaixo. E eu tô aqui com a minha tábua. Pra passar roupa ainda. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é claro. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Deixar muito o seu like. Compartilhem muito esse vídeo. Pra quem quer conhecer a Espanha. Para quem quer acompanhar a minha vida. Ter dicas. E conhecer um pouquinho da nossa família. Da minha vida. Da Espanha. Da minha história. Da história da minha família. Então compartilhem muito esse vídeo. E deixe nos comentários. Se você tem alguma dúvida. Alguma sugestão de vídeo. Que eu volto a fazer o vídeo. Para vocês. Obrigado. E um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.